Desmantelamento de uma quadrilha perigosa, ontem foi preso o quarto elemento de uma quadrilha que sequestrou a mulher de um fazendeiro aqui na região. O cativeiro era em uma chácara aqui em Araraquara e o quarto elemento ele acabou sendo preso ontem em Santa Lúcia, é isso é? Exatamente, a polícia civil em uma ação conjunta entre as delegacias de Itacoaritinga, Santa Lúcia e a delegacia de investigações gerais de Araraquara prendeu o desempregado ASB, o Sapão, de 24 anos, acusado de ser o quarto integrante do sequestro da mulher de um empresário e fazendeiro em Itacoaritinga e isso aconteceu no dia 22 de fevereiro deste ano. O cativeiro ficava em uma chácara aqui na cidade. Três membros da quadrilha foram detidos na semana passada. Sapão já vinha sendo investigado por tráfico de drogas. Com ele foram apreendidas cocaína e maconha, além de 900 reais em dinheiro, relógios e cinco celulares. Um dos aparelhos, inclusive, teria sido usado na negociação do sequestro. O crime rendeu ao grupo o pagamento de 300 mil reais com o resgate. A polícia civil também apreendeu um U no ano 92 e uma moto Falcon. Agora, a gente acompanhou, viu, de perto o sequestro, foi logo, não sei, pertinho, um pouquinho antes ou um pouquinho depois do carnaval. Tá certo ou não? Então, é claro que a polícia manteve todo o trabalho em sigilo, mas o cativeiro dessa moça sequestrada em Itacoaritinga foi aqui em Araraquara numa chácara. E agora a polícia, com informações daqui e dali, na semana passada, acabou prendendo três elementos que integravam esse bando. Faltava o quarto e o quinto elemento que supostamente existe, tá certo? Agora, com o quarto elemento em mãos, e parece que tem uma participação importante, o sapão, então a coisa realmente parece que chega ao fim. É o desmantelamento da sua quadrilha. Questão de horas, aí a polícia pode chegar ao quinto elemento.